Então o que foi o caso Varginha? Foi um arquivo X real que aconteceu no sul de Minas Gerais a partir do dia 20 de janeiro, quando o NORAD norte-americano abateu um objeto voador não identificado no sul de Minas. Esses objetos já vinham aparecendo desde o dia 13 de janeiro lá na região, tem inclusive uma cronologia aí, desde 13 de janeiro até o dia 28 de junho de 96, com inúmeros casos de avistamento de OVNIs na região, porque assim, tem gente que fala, ah, mas tem algum caso em que foi visto a criatura e a nave junto desses casos conhecidos? Não, não tem, né? Mas tem a nave aparecendo na região que nos faz crer que está relacionado ao fenômeno OVNI, porque esses objetos estavam rodeando aonde? O hospital Humanitas, por onde passou uma dessas criaturas e tudo mais. Então, depois que a nave foi abatida e caiu lá em Loy Mendes, logo de manhã no dia 20, o corpo de bombeiros capturou a primeira criatura usando o rede, né? Eles receberam uma ligação do Jardim Andere, que tinha um bicho ali, e aí geralmente é o corpo de bombeiros que é acionado para capturar algum bicho. E aí eles foram para lá, capturaram com rede, né? Colocaram numa caixa. Nisso, chegou dois caminhões do exército, que já estavam articulados e sabiam, né, do que estava acontecendo. E aí eles falaram que iam levar a carga, né? Iam levar aquele bicho, que fazia um zumbido estranho, né? Parecia que estava meio chorando, zumbindo. E aí eles falaram, ó, espera aí, o bombeiro falou para o pessoal do exército, a gente vai ligar lá para o comandante. Aí ligaram para o Major Maciel, o Major Maciel foi para lá junto com outro militar. Chegando lá, viu a criatura também e autorizou o repasse da caixa, né? Quando eles chegaram no corpo de bombeiros, eles incineraram, né, a rede, que tinha uma substância meio estranha, ela não sabia se era contaminante ou não. E aí essa criatura foi para o exército, a primeira. À tarde, houve uma operação pente fina e pegaram mais uma criatura viva e outra morta. Aí essa operação pente fina foi feita pela ESA, Escola de Sargento das Armas, em Três Corações, que é do exército. E houve também, acho que, apoio da PM lá, pelo que a gente ficou sabendo. Houve capturas e movimentações desse pessoal no dia 20, 21 e 22. À tarde, as meninas viram no terreno baldio, no próprio dia 20, depois caiu uma chuva de granizo. Aí a polícia militar capturou uma outra criatura à noite, que aí foi o Marco Elixerez e o Eric Lopes, que era o cara que estava dirigindo o carro lá. Eles atropelaram uma criatura no Jardim Andere. O Marco Elixerez desceu do carro, que era um P2 da Polícia Militar Mineira. Pegou essa criatura, colocou no banco de trás e foram até o pronto-socorro do hospital regional. Chegando lá, era de noite, o médico de plantão não quis atender. Pude arrumar uma aguinha depois? E aí o Marco Elixerez pegando essa criatura, chegando no pronto-socorro, o médico não quis atender. Falou, não, não vou atender, esse negócio é do outro mundo. Aí falou, vai do outro lado do hospital aqui, que já tem uma ala fechada, já chegou uma criatura dessa. E aí tocaram pra lá. Nesse inteirinho aí, a gente não sabe se foi na ida, no vai pra cá, vai pra lá. Lá ele tomou um arranhão da criatura embaixo da axila. E alguns tempos depois ele veio a óbito, né? Ele pegou lá uma bactéria, um negócio diferente, que o próprio legista, que era o doutor Janine, falou que ele nunca viu em dezenas de anos de profissão dele, né? Como legista, ele nunca viu uma bactéria daquela, uma superbactéria, né? Levar a morte um jovem de 23 anos em sua plena saúde, pleno vigor, né? Um rapaz jovem. E aí o que aconteceu? Essa criatura, então, acabou ficando lá, no hospital. E depois houve outras capturas. Por exemplo, a das meninas, que elas viram a criatura ali, quando a mãe delas voltou, que elas se apavoraram, chegaram em casa gritando, chorando. Quando a mãe dela voltou no terreno baldio com a Kátia, tinha alguns vizinhos ali que falaram que a criatura já tinha sido levada. Ah, vocês viram ver o bicho? Ah, o bicho já foi levado. Aí sentiram só o cheiro, aquele cheiro de amoníaco. Viram as pegadas no terreno, tudo. E aí ficou por isso. E aí essas criaturas, né? Houve um resgate da nave. Inclusive, me falaram alguma coisa de criatura também, junto da nave. Porque a nave foi abatida. Tinha... Teve um casal chamado Eurico e Oralina de Freitas, que viu a nave passando no pasto, à noite, antes de cair. O gado correndo para um lado e para o outro. E a parte de trás, ela estava meio que balançando umas partes metálicas, meio esbranquiçadas, saindo muita fumaça branca. Sim. E aquela parte ali que provavelmente estava avariada, né? E fez com que a nave caísse. A tecnologia que eles utilizaram, na época, a gente ficou sabendo lá, através de alguns militares, foi aquela tecnologia Guerra nas Estrelas, né? Através de satélite, jogo laser. Já tinha em 96, só que só foi divulgado em 97. Mas a tecnologia já existia em 96. E o Norad, ele tinha um telefone dedicado no... Eu não lembro se era no Condabra ou era Condabra já. Que era lá em Brasília. E aí o pessoal da FAB, então, resolveu fazer a logística para os americanos. Tanto é que aqui, ó... Sim. Se a gente pegar... Essa questão da logística, O Marcos Férez, que é um ex-controlador de voo, ele contou que no dia 20 ele estava lá na operação e, de repente, entrou no escopo do radar um C-17, que era um avião de guerra, né? Cabe 77 toneladas dentro de um C-17 da USAF lá. E esse C-17 pousou em Viracopos e lá estava esperando já alguns helicópteros da aeronáutica para levar os americanos, esses militares americanos, para Varginha, no dia 20, 20 de janeiro. Então veja como eles estavam bem articulados. Depois teve alguns outros helicópteros da Marinha que foram utilizados na questão lá do resgate, da nave, etc e tal. E tem alguns militares também, esse cara aqui, que é o... Esse é militar da FAB, esse é o militar da FAB, que acabou, de certa forma, contando detalhes dessa logística que foi feita de 20 a 22 de janeiro, usando esses helicópteros. E fora isso, ainda teve o esquema lá da carta, da carta do Bill Clinton, e teve também o Fernando Henrique Cardoso que sancionou uma lei lá sobre a cooperação dos usos pacíficos do espaço exterior do Brasil lá. Acho que até para normatizar essa questão dos americanos aqui, etc e tal. E aí, veja que houve, na época também, fora essas capturas e tal, houve a manutenção dessa criatura no hospital regional, no hospital regional, e depois ela foi transferida para o hospital Humanitas, porque era o mesmo diretor. A Dilson Uzierleit era o diretor tanto do regional como do Humanitas. Só que o regional ficava no centro da cidade, muita bagunça, um monte de gente vendo ali viatura policial, caminhão do exército. Então, estava muito dano na cara que alguma coisa estranha estava acontecendo. Então, resolveram colocar no hospital Humanitas que ficava mais na lateral. Não tinha tanto trânsito ali. Aí, o que aconteceu? A criatura morreu, fizeram uma operação de retirada, participando aí uns três caminhões do exército modelo 14-18, com lona camuflada de tropa. Eles entraram pelo portão lateral, tiraram uma criatura. Lá tem o depoimento em vídeo de alguns desses militares aí, contando detalhes disso. E depois, a criatura foi levada para a ESA. Da ESA, no dia seguinte, às quatro da manhã, saíram para a Unicamp. Aí, entregaram um ser vivo e um morto para o Badam Palhares e para o Corradinho Métis fazer as análises. E uma outra criatura foi para a Americana, pelo que a gente ficou sabendo. Depois foi para a Aramar, que fica em Iperol, em São Paulo. Que é a base da Marinha, onde eles fabricam lá o Yellow Cake, submarino atômico brasileiro, aquela coisa toda. E aí pode estar relacionada à questão da energia reversa. Não, uma criatura biológica ainda está lá. Com certeza. Agora, a questão da nave foi para São José dos Campos e de lá foi para os Estados Unidos. Chegou também um avião da NASA, pousou no aeroporto de Congonhas. A gente tem alguns pilotos que reportaram naquela... Não entenderam na época o que estava acontecendo, só depois que saiu o caso na mídia. Tudo é que eles associaram ao caso Varginha. Houve, então, a morte desse policial militar em situações estranhas. teve morte de cinco animais no zoológico de Varginha, onde foi vista uma criatura também pela dona Terezinha Galoclepfi. Ela foi lá numa festa de aniversário, que eles alugavam alguns salões ali para a festa de aniversário. E aí ela foi fumar um cigarrinho e de repente viu uma criatura lá grudada na cerca. E aí, naquela semana, né, na anterior, posterior, houve, num período ali, morte estranha de animais. Aí a doutora Leila Cabral, que era a diretora do hospital lá do zoológico de Varginha, pediu para o veterinário, que era o Marcos Mina, fazer a autópsia, né, necrópsia lá dos animais, ver do que tinha morrido. E mandou algumas vísceras dos animais para Belo Horizonte. Quando chegou às análises, deu lá que os animais morreram de nada. Não conseguiram identificar a causa mortes. A água também não estava envenenada. Os hábitos alimentares eram diferentes, não tinha nada na comida. E o curioso é que, se fosse envenenamento, começaria um enegrecimento, o apodrecimento da boca para dentro. Só que o negócio estava de dentro para fora. É que provavelmente foi alguma coisa cutânea que eles rasparam. Talvez a substância oleosa que tinha no corpo da criatura, que foi descrita por várias testemunhas. Ou alguma coisa que entrou via retal mesmo nos animais. Rasparam, sei lá, e acabou levando ele à morte. Teve um único laudo que apareceu a causa mortes que estava lá. O animal foi morto por substância cáustica desconhecida. Mas também não conseguiram identificar qual que era a substância. Sempre vai estar o desconhecido. Desconhecido. Está no laudo. Os laudos eu publiquei. Todos os laudos no final do livro. Aqui tem os laudos também, para as pessoas que quiserem ver. Tem muita coisa. Quem quiser ter acesso enquanto aonde? Então, eu tenho uma loja chama www.lojadoedisboaventura.com.br Aí lá o pessoal consegue comprar o livro. Já está acabando a segunda edição. Eu publiquei a primeira edição no dia 20 de janeiro de 2024 e já está acabando a segunda edição. Vou ter que fazer uma nova remessa. Está uma loucura. Que bom. Parabéns, cara. Então, aí, o que aconteceu? Houve o acobertamento, né? Levaram lá para a Unicamp e tudo. Na Unicamp, o que a gente ficou sabendo é que enquanto essas criaturas permaneceram lá, os vigilantes viam toda noite sair de dentro da lagoa da Unicamp uma luz, um objeto, e se posicionava em cima do IFCH, que é onde ficavam as criaturas. E houve também uma história lá que a gente pegou, que era do... Eles tentaram fazer o hemograma dessa criatura viva que foi para a Unicamp. E o sangue dela coagulou rapidamente e acabou dando PT, né? Deu perda total lá no equipamento de hemograma. Aí eles foram para a segunda máquina e também deu ruim. E aí os americanos que estavam lá falaram, não, vamos fazer o seguinte, encaixota tudo, porque tinha um sangue coagulado dentro das mangueirinhas, né? E a gente vai trazer as máquinas que eram importadas dos Estados Unidos, depois vocês só colocam o mesmo número de série para não dar na vista. Aí eles fizeram isso. Então, assim, tem enfermeiras que viram as criaturas também, deram depoimento para a gente. O Badam, né? Esse pessoal mais elitizado e os militares, eles negam. Alguns militares me procuraram, falaram, eu assinei um termo de confidencialidade e eu não posso aparecer, senão eu vou ser preso e vou perder meu soldo, vou perder o meu... Então, como é que a gente pode fazer? Eu quero te ajudar. Falei, eu vou fazer então um questionário e você me responde. Anônimo. De forma anônima. E a gente mantém um codinome seu. Assim, coloca num codinome. Eu sei quem é a pessoa. E aí fiz 48 perguntas. Detalhes. Quem que filmou? Né? Como é que foi? Como é que... Detalhes. Qual o nome do cara? Qual que é o celular do cara? E me deu tudo. E aí eu sei hoje, né? Tudo, assim, praticamente os militares envolvidos. E aí eu perguntei para essa pessoa. Já falou isso publicamente outra vez? Eles sabem que vai ser um arquivo desse nível? Ah, deve saber, né? Que os militares sabem. E assim, o fato de dele ter me informado essas coisas e tudo mais, eu até perguntei, assim, a nível de detalhe, né? Se eu ligar para essa pessoa agora, como é que vai ser? Ele falou, ah, essa pessoa aqui vai te atender bem, que é uma pessoa bem simpática e tal, só que ele vai dar uma escorregada. e assim que ele desligar a ligação, ele vai comunicar ao superior hierárquico e aí eu não sei o que vai acontecer com você. Então, é melhor não. Eu falei, e esse outro aqui? Ah, esse outro aqui, esse cara era enrolado com grana. Cara, se ele tiver alguma coisa, se oferecer dinheiro, ele solta. E assim, foi, né? Vários, e a gente foi pegando. Até hoje, eu não queimei nenhuma fonte minha. Sim. Mas eu não deixo de falar a verdade. É lógico que tem alguns, algumas informações que a gente omite para não identificar, porque o número de pessoas que trabalharam nessa questão de Varginha, às vezes, é um número limitado. Então, dependendo do detalhe que eu coloque aí, da situação, vai identificar. Ou foi fulano, ou foi ciclano. Concordo. E aí os caras vão pegar eles. Então, esse tipo de coisa, a gente tem consciência e a gente quer ferrar ninguém, não quer queimar as fontes militares. E assim, uma coisa que eu não critico é o acobertamento assim, militar do ponto de vista do militar. Ou seja, não vou criticar nunca o militar. O que eu vou criticar é o normativo que proíbe que ele fale esse tipo de coisa. Porque o que é um absurdo e que eu fico indignado nessa questão do caso Varginha é que a gente tem tudo ali na mão, coisas importantes, coisas de ciência para serem descobertas e a gente deu tudo de mão beijada para os americanos. Então, isso é muito triste. Eu quero aprofundar nisso porque, o americano chega aqui muito rápido, leva as informações todas e todos os relatos, as evidências e é assim mesmo. E o Brasil esconde, os militares são obrigados a manter o segredo, né? São, de repente, militares selecionados para estar atuando nessas coisas. Isso aí tudo é muito assustador, assim, do ponto que eu quero dizer é o seguinte, esse acobertamento, esse envolvimento e pessoas que foram obrigadas a participar disso. Militares obrigados a participar disso. Tanto é que esses foram te dar informação e eles sentem medo do segredo e tem uma base do Espírito Santo que eles ficaram de prontidão para atuar lá também. Teve gente de Belo Horizonte que foi e outras bases, né? Que ajudaram lá no cerco. Mas atuar de que forma? Ah, às vezes fazem aquele cerco em V. Com medo de aparecer o novo? Para o civil não chegar perto, fazer aquele cerco em V. E aí os militares da ESA que estavam mais preparados para o negócio entraram para dentro da mata para pegar os bichos. Aí teve um até que se descontrolou e mandou bala com um fal, um fuzil automático leve. Meteu o fal no bicho. É, porque o pessoal de fora escutou os pá, do barulho do fal. Quem já serviu sabe. Sim. Ele tem um barulho específico e eles escutaram. Foi um recruta bizonho. É. Não, é porque assim, tinha duas criaturas, né? Tinha essa criatura que não tinha pelo, que era marrom e tinha peluda. Aqui, é essa aqui, ó. Eu separei aqui que tem várias ilustrações aqui para você depois mostrar, mas pode continuar. Então, tinha as peludas, né? A mais comum, quer ver? A mais comum era essa aqui. Vou mostrar aí para o pessoal. Porra, eu com o fal eu atirava também, Essa aqui era a mais comum que as meninas viram lá no terreno baldio, Tu não atirava não, mano, Val? Com o fal, tu vê um bicho desse aí? Agora, o fal vai cantar. Agora, a peluda, na hora que ela veio para cima do carro, desceria essa ilustração aqui? Então, esse aí... Não, esse aqui eu já vi que é em outro lugar, Passos, chão. É, esse aí foi em passos, porque assim, as criaturas peludas, elas continuaram espalhadas lá durante muitos meses. Tanto é que teve um... Qual que é a peluda de varginha? Tem? Então, eu não tenho aqui o desenho, mas ela é toda peludinha, marrom também, o olho vermelho e aqueles calombinhos. Só que tem pelo. É a única diferença. Entendi. É igualzinha essa, vai ser isso aqui, é igualzinha essa, só que com pelo, olho vermelho. Tá. E foi. Pequeno também. Isso. E, inclusive, isso aqui foi uma carta que eu recebi de um militar da ESA na época em... em... 22 de julho de 1996. Ele chegou a fazer um desenho da criatura. Esse desenho foi feito por ele? Pelo militar lá da ESA. Tá. E aí, ele fala assim, ó. Houve o fato do avistamento da captura no dia 20 de janeiro, mas cinco meses depois, novamente, naves e seres apareceram por aqui. Eu e mais uma equipe com o sargento, fizemos uma patrulha no EIL, e eu vi um ser estranho com as características das primeiras capturadas. Faça um desenho no papel de seda para que o presado, o pesquisador, tenha detalhes do bicho. Era muito feio, e vimos ela saindo da margem direita e correu para o mato. Devia ter um metro e sessenta de altura e era marrom escura, com os olhos vermelhos e chifres. Meu colega, que participou de outra patrulha no dia 4 de julho, disse que viu nas águas um ser todo peludo do tronco até a cabeça. Os olhos eram vermelhos iguais. E aí vai... Caramba, cara. Então, assim, tinha esses dois tipos de criaturas lá na época, né? Foram feitos vídeos e fotos pela polícia militar, pelo exército, pela FAB, pelos médicos que estavam ali, só que esconderam isso e ainda estão escondendo até hoje. Hoje a gente sabe que foi falado pela... pela Sofia Espanha, que é uma gamer, tá? Uma youtuber aí. Ela mora em Varginha. esse aqui é o doutor Lajara, cirurgião, e a mãe dela, ela disse num podcast que esse cara tem o vídeo. Lá de Varginha. É. E esse cara aqui, ou o doutor Rogério, que é ortopedista, ou o doutor Ovair, foram os que, de alguma forma, cuidaram da criatura que foi atropelada, porque ela sofreu uma fratura exposta na perna e o exército obrigou um desses dois ortopedistas a cuidar da criatura. E o ortopedista falou na época com o doutor Roger Leir, que escreveu um livro lá nos Estados Unidos, e esse doutor Roger Leir pegou detalhes técnicos médicos e descobriu o seguinte, que a criatura em 24 horas houve a solidificação do osso, da fratura, e houve também a cura excepcional em 24 horas da pele. Ou seja, aquela criatura não era nenhum animal terrestre e nenhum ser humano, porque não tem como ter uma cura em 24 horas de uma fratura exposta do osso e da pele. Se regenerou, no caso. Se regenerou. em um outro exame que foi feito no hospital regional com sangue no microscópio, eles viram que a quantidade de cromossomos de plaquetas era bem grande, era diferente de um ser humano comum. E isso, estive conversando com o pessoal da área médica, eles me falaram que isso poderia coincidir com a coagulação que ocorreu lá na máquina de hemograma. Porque quando você tem mais plaquetas, você tem uma coagulação muito mais rápida. E como esses bichos, esses seres tinham isso. Esse aqui é o médico, médico não, esse aqui é o padre que foi chamado também pelos médicos, porque quando esse bicho caiu lá, eles pensaram, isso é um demônio. Aí chamaram, aí como tinha um médico que era tipo coroinha, tudo, aí falou, vamos, pega o médico, pede o padre lá e traz aqui pra gente ver o que que é isso. Aí o padre olhou e tal e... Ué, esse aqui seriam os relatos da enfermeira, é isso? O que? O desenho? O desenho de um enfermeiro que viu a criatura no Humanitas no dia 22 de janeiro de 1996. Tá. E todas essas ilustrações aqui são os relatos? São pessoas que foram mandando, né, algumas coisas e tal. E isso aqui, esse aqui é o policial que morreu, ó. O que tá com o fuzil, o que tá com a ração e tal. Esse aí foi o que morreu infectado. E todas as pessoas que tiveram contato, né, você falou que em 24 horas a fratura foi colada e tal, esses médicos que você colocou aí, essas pessoas não tiveram, não foram infectadas, não tiveram nenhum nenhum tipo de prejuízo com a saúde? Não, só o Marco Elixerezi que morreu, a gente ficou sabendo de dois civis também, provavelmente fazendeiros que morreram e levaram o corpo dessas pessoas para o cemitério dos Amarais, lá em Campinas, mas a gente não tem dados, assim, o nome da pessoa, não conseguimos chegar nesse ponto aí.